O que é que eu vou matar todo mundo? Olha o que eu vou fazer, olha a Hokkaido. Não, não, não. Antes de começar o vídeo, queria recomendarles miCasino.com En la qual vão poder jogar casino em vivo e apostas esportivas. Hermanos, eu aposto em mi casino, já que o mínimo para apostar é de 2 dólares. E o melhor de tudo é que vocês, ao usar código ENSALAR, vão poder duplicar sua recarga ao 100%. Sabendo que o mínimo de aposta é de 8 soles, aproximadamente 2 dólares, vão poder duplicar sua recarga. Isso quer dizer que teriam uma recarga de 16 soles ou 4 dólares. Começamos com 800 soles, recarguamos 400, usamos o código ENSALAR e de esta maneira duplicamos nossa recarga ao 100%. Começamos apostando com full tiros de 100 soles para ver se posso sacar algum tipo de bonus. Mas falamos no intento, assim que pensei que melhor vou irme a la segura, vou comprar um bonus de 40 soles. Ganamos 22 tiros e vamos ver como nos va en estos tiros, en este bonus que acabamos de comprar. Vamos aí. Música Gente, recuerden ser responsables, por favor, no se olviden usar el código ENSALAR. Se quieren duplicar ao 100% sua primeira aposta e apuesten con precaução e cuidado, assim. Música Como estão vendo, aqui me tocou os martirios de torre, na qual me fez ganhar muito dinheiro. Já tinha 520 de ganancia e seguia caindo o martirio. Gané 266.40 céntimos mais, na qual me chegou uma ganancia de 788 soles. Mas ainda tinha muitos tiros e isso me permitia seguir ganando, de verdade. Que chévere, que suerte a dia de hoje. Seguimos aí, irmão, com tudo. Temos 13 tiros gratis mais. Música 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 Y bueno, como vieron, casi llego incluso a triplicar mi apuesta. Comencé aportando 400 novos soles. Use el código ENSALAR en la cual me duplicó mi apuesta al 100% y me dio un total de 800. Al final, casi llego incluso a triplicar. Tuve 1425.51 soles. De verdad, estoy muy feliz. Entonces, nada, yo personalmente se los recomiendo. Yo apuesto en mi casino. Incluso en apuestas deportivas. No solamente en casino virtual. Asi que, nada, mucha suerte a todos. Y bendiciones, gente. Nos vemos. Disfruten el video. Min Cade Sustain Mira, tu Si,の weeks que Dios Que legume T станas en la barra eu peguei de dinheiro eu peguei de dinheiro a gente não vê o seu salão eu peguei de dinheiro o que está aqui? o que você pode pegar? o que você tá fazendo? o que eles estão fazendo? e você tá fazendo ele ganha e você tá no sentido O que é isso, manito? Manito, volta, manito. Manito, volta, hangar, 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 hangar. Se desmanipular, manito, não tem coisa. Manito, não tem coisa. Manito, você não confia. Help me, help. Ó, ó, na esquerda, na esquerda. Vamos pra ele. Nessa casa aqui, uma casa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto